Olá, pessoal, tudo bem? Ju, Sara aqui. No vídeo de hoje, a nossa aula é sobre nove acordes fáceis pra você estudar aqui no violão. Esses acordes estão presentes em muitas músicas para iniciantes, pop rock, principalmente música sertaneja, MPB, tá? Então, são acordes pra você memorizar. E a partir desses exercícios aqui de hoje, você pode expandir, tá? Essa aula para outros acordes também, a sua maneira de estudar, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, se você tá começando, convido você a participar aqui da minha comunidade no Clube dos Canais, apoiar o canal pra ter um contato mais próximo comigo e vambora pro vídeo. Bom, então a gente vai falar sobre três acordes, tá? E a gente vai transformar eles em nove. Então, acordes de lá, mi e ré. Nós vamos usar o nosso querido metrônomo com o meu tablet da tela quebrada, tá? Já pensou o dia que eu trocar a tela? Isso é uma emoção aqui no canal, hein? Mas eu não quero ainda, tá? Então, eu tô aqui com o meu metrônomo A60. Ele participou já de várias aulas, meu parceiro aqui do canal, nosso metrônomo. Baixe o aplicativo de metrônomo se você não tem, porque essa aula vai precisar. Então, ó, se você quer o material dessa aula, participe do Clube de Canais, que vai ter postagens exclusivas dos materiais aqui das aulas, tá? A partir de outubro, tá? Tá atento? É os materiais das aulas. Então, se você quer o material pra estudar dessa aula, de outras aulas, desde outubro, tá? De 2021, não sei quando você tá vendo isso aqui, mas vai tá aqui no Clube dos Canais, tá? Da nossa comunidade. Vamos falar do acorde de lá. Então, lá, a gente vai ver lá maior, lá menor e lá maior com a sétima menor. Esses são os nomes desses acordes, tá? Então, a gente tem aqui lá maior, lá menor e lá com a sétima menor, tá? É representado pela letra A, tá? De avião, o lá maior. O lá menor, A maiúsculo e o M. Então, é lá, o A maiúsculo, M de menor. A, sete, tá? Então, lá maior com a sétima menor. Por que sétima menor? Porque tem sétima maior? Tem, é outro acorde, tá? Então, é isso aqui. Então, a lá maior, a gente vai fazer na casa dois, dedo dois, três e quatro. Corda quatro, três e dois. E a gente vai tocar da quinta corda pra baixo. Com o polegar ou com uma palheta, tá? Fica a seu critério. O lá menor, a gente vai descer o dedo um pra corda dois, na casa um, e vai tirar o dedo quatro. Olha só que mágica! Então, ó, lá maior. Colocou o dedo um, tirou o dedo quatro da corda dois. Lá menor. Lá maior com a sétima menor. Tira o dedo um, tira o dedo dois e coloca... Tira o dedo três, tá? Esse é o três. Tira o dedo três e coloca ele na corda dois. Percebe que ficou sempre o dedo dois. Então, ó, lá maior. Coloquei o dedo um, tirei o dedo quatro. Lá menor. Tirei o dedo um e tirei o dedo três e coloquei na corda dois. Lá maior com a sétima menor. Vamos fazer agora acordes de Mi. Tá? Então, a gente vai inverter a ordem que a gente fez sua corda de Lá. Então, ó, Mi maior. O dedo um aqui, na corda três. O dedo dois na corda cinco. E o dedo três na corda quatro. Esse é o Mi maior. Agora, o Mi maior com a sétima menor, a gente só vai tirar o dedo três. Tá? Mi menor. A gente vai colocar o dedo três de novo e vai tirar o dedo um. Esse é o Mi menor. Tá? Então, recapitulando. Acorde de Lá. Lá maior. Coloquei o dedo um, tirei o quatro. Lá menor. Tirei o dedo um. Abaixei o dedo três. Lá maior com sétima. Mi maior. Acorde de Mi, né? Mi maior. Tiro o dedo três. Mi maior com a sétima menor. Coloco o dedo três de novo. Tiro o dedo um. Mi menor. Agora, acordes de Ré. Um pouquinho mais complicado. Ré maior. A gente vai tocar a partir da quarta corda. Então, ó. Dedo um, dois. Casa dois, né? Dedo um e dois. Corda três e um. E o dedo três aqui na corda dois. Esse é o Ré maior. Tá? Ré menor. A gente vai fazer dedo um, dois e três. Quem tem a mão, assim, menor, né? Muito pequena. Primeiro contato com o violão, é difícil fazer esse dedo três. Então, faz com o dedo quatro, tá? Então, ó. Dedo um na corda um, casa um. Dedo dois na corda três, casa dois. E o dedo três na corda dois, na casa três. Que pode ser também o dedo quatro. E agora, Ré maior com a sétima menor. Então, o dedo um vem aqui pro Dó, que é na corda dois, casa um. O dedo dois, corda três, casa dois. E o dedo três na corda um. Tá? Então, você sempre toca aqui, corda um, dedo três, na casa dois. Então, você sempre toca o Ré aqui nas cordas de baixo. Pra sempre memorizar isso, aonde que toca com a mão direita, é assim, ó. O Mi maior, ele é um acorde que tá mais pra cima aqui do violão. Tá mais pras cordas graves, certo? Então, você toca tudo. O Lá maior, isso exemplifica bem isso. O Lá maior, ele tá aonde? No meio do violão, né? Então, você vai tocar... Vai pensar em tocar... É mentalidade, tá? Você vai pensar em tocar mais as cordas do meio. O Ré maior, ele tá na parte de baixo do violão, né? Então, você vai tocar com a mão direita. Aqui embaixo também, tá? É um erro muito frequente de iniciante fazer o Ré maior e tocar aqui. Não vai soar nada. Ok? Se você já toca, parece... Ai, nossa, professora. Mas, se você tá começando do zero, esse vídeo é pra você. Então, quando a corda tá aqui embaixo, a mão direita tem que tocar aqui embaixo também. Agora, vamos fazer o exercício. Então, ó... Metrônomo, A60. 3, 4, 1, 2, 3, 4... Sempre no 1, a gente vai tocar. Então, ó... Pra memorizar. Então, a gente tem Lá maior, Lá menor e Lá maior com sétimo, tá? 4, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Por favor, gente, como vocês vão praticar? Assim que toca um acorde, esquece ele. Você tem que pensar no próximo. Qual que é o próximo aqui do nosso exercício? O Lá menor. Qual que é o próximo? Pra você achar maior, tá? Então, ó... 2, 3, 4... O que eu tenho que fazer agora? Colocar o dedo 1 e tirar o 4, né? O que eu tenho que fazer agora? Tirar o dedo 1 e colocar o 3. 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Tá bom? Beleza, iniciante? Então, vamos fazer a mesma coisa com os acordes de Mi e de Ré. Mi maior, depois Mi com a sétima maior e Mi menor. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... De novo... Mi maior... 3, 4... 5, a sétima menor... Ré menor... 3, 4... Tá? Vamos para os acordes de Ré? Faz o Ré maior... Revisa, né? O que você tem que fazer depois. É o Ré menor... E depois o Ré maior com a sétima menor. 1... Já foi, né? 1, 2, 3, 4... Ré maior... 3, 4... Ré menor... 3, 4... Ré com a sétima menor... Ré maior... 3, 4... Ré menor... 3, 4... Ré maior... Com a sétima menor... Tá? Entenderam? Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que essa aula tenha te ajudado. Convido você a se inscrever aqui no canal, a deixar seu like nesse vídeo. Convido você a aplicar o conteúdo dessa aula. Deixa aqui nos comentários como é que tá sendo seus estudos referentes a essa aula aqui que a gente fez. Se você praticou, se você tem dúvidas sobre esse vídeo aqui especificamente, deixa aqui nos comentários. Convido você a participar do Clube de Canais, tá? Minha comunidade, vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta, às nove da noite, Mamãe Crazy. E é isso aí. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí